Música Saudações conspiradores amigos do canal Realidade Fantástica e sejam bem-vindos a mais um programa Realidade Fantástica hoje com uma entrevista um pouco diferente porque o entrevistado é uma pessoa que costuma entrevistar no nosso programa que é o Jamil tudo bem Jamil? tudo bem Marcos, é uma alegria estar aqui na posição de entrevistado eu quase que só estou na posição contrária então é bom de vez em quando ser entrevistado pois é, para quem nos assiste e talvez não saiba uma das primeiras paixões do Jamil no caminho da pesquisa espiritualista enfim, foi através da busca pelos mistérios do Oriente mais particularmente pelo Tibete eu lembro que, talvez até um pouco do título do nosso vídeo uma das primeiras palestras que eu assisti o Jamil, ainda adolescente, dando palestra e eu, adolescente, assistindo palestra era Tibete, país de magia e mistério isso lá nos idos de 1989 Centro de Cultura de Ponta Grossa exatamente e me diga Jamil, por que o Tibete até hoje é considerado um país de magia e mistério? então, perfeito vamos então primeiro começar com a topografia do próprio Tibete sua localização geográfica é um país, o país mais alto do mundo tanto que se reputa ele o título de telhado do mundo encravado no Himalaia envolto em uma política que por muitos séculos proibiu a visitação de estrangeiros ao Tibete habitado por uma população que advogava uma religião completamente própria com muitos elementos exóticos evidentemente, e governados por uma entidade que se dizia ser um deus rei ou um Buda vivo então isso por si só capturou a imaginação de muitos ocidentais até porque não se tinha muita informação era difícil acessar o Tibete então você veja, é um reino de fadas povoado por deuses e por pessoas piedosas onde prodígios e magias provavelmente aconteciam a cada esquina era essa imagem que o Tibete passava para as pessoas até que os primeiros viajantes começaram a chegar lá os primeiros relatos e começaram informações mais abalizadas a chegarem a gente sabe né Jamil que as informações que a gente tem do Oriente o Oriente era um grande mistério para nós ocidentais, europeus um mistério que só foi aumentando quando os primeiros europeus começaram a chegar ao Oriente a famosa jornada do Marco Polo que vai até a China e ele viu muitas maravilhas e ele exagerou muita coisa também dizem que quando o Marco Polo estava morrendo um cara falou, fale, fale que o que você escreveu é mentira e ele falou, pois digo que não contém nem a metade do que eu vi e o Tibete é o pináculo dessa como você mesmo falou um país isolado no alto das montanhas mais inacessíveis da Terra numa Terra fantástica isso deve ser maravilhoso e alguns viajantes começaram a trazer informações aí sem dúvida e o que contribui muito também é a própria religião tibetana veja que a religião autóctona do Tibete a religião primitiva era xamânica então tinha seus deuses, suas deusas seus demônios os seus ritos bem alá xamanismo mesmo ritos da Terra rito de entidades teluras etc que é religião bom quando o budismo é introduzido no Tibete com Padma Shambhava que era um erudito indiano isso há muitos séculos atrás ele encontra esse quadro xamânico e começa a introduzir muito didaticamente o budismo é evidente que existem aí fantasias de uma luta dele contra os demônios que assolavam o Tibete até implantar a boa doutrina de Buda tudo isso claro que é uma fantasia mas o budismo foi se instalando mas como o budismo é muito permeável muito poroso ele capta elementos da cultura onde ele se instala ele captou também alguns elementos das religiões da religião xamânica tibetana então o budismo tibetano é muito singular porque ele importou as questões de deuses demônios alguns ritos mágicos que torna esse tipo de budismo realmente bastante peculiar e para quem nos assiste talvez não tenha familiaridade com o budismo vale a pena dizer que do tronco das grandes religiões cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo o budismo é tão diverso na sua apresentação como é o cristianismo você tem vários tipos de budismo sendo praticados você tem o budismo mais indiano você tem o budismo que é japonês e parece que o budismo tibetano ele acabou tendo uma repercussão muito grande no Brasil sim, isso aconteceu a partir da década de 80 quando as primeiras informações as biografias do Dalai Lama foram traduzidas na década de 90 houve acho que 92 na ECO 92 Rio ECO 92 ECO 92 ECO 92 isso veio o Dalai Lama pela primeira vez aqui aí isso começou a abrir mais aqui até então no Brasil era o Zen Budismo e o budismo dito do pequeno caminho o Hinayana o budismo Theravada que eram os mais conhecidos a partir dessas vindas do Dalai Lama de alguns Lamas que vieram para cá se instalarem e criarem centros houve uma explosão e é um budismo muito popular mas voltando ao Tibete o que ele traz de mistérios muitos dos viajantes que estiveram por lá nós tivemos inclusive padres católicos que passaram temporadas lá tentando converter os tibetanos tivemos uma pesquisadora francesa Alexandra David Neal que já foi motivo de um programa no nosso canal um documentário e que relatou realmente que viu coisas no mínimo estranhas isso que eu queria te contar que capturou a imaginação e fascinou muitas pessoas primeiro assim só situando o que que é assim peculiar na hierarquia do budismo tibetano que por exemplo para as pessoas que estão acostumadas com uma religião ocidental mais digamos assim com o catolicismo existe uma hierarquia existe uma estrutura hierárquica e existe a figura do Papa que ele é o chefe tanto temporal quanto religioso no Tibete a gente tem isso também na questão da figura do Dalai Lama como que funciona isso no budismo tibetano bom os sacerdotes do budismo tibetano são chamados de lamas que é o equivalente tibetano ao guru indiano lamas é professor só que dentre os lamas existe uma hierarquia também muito bem constituída você tem os lamas digamos que diria-se lamas comuns você tem os lamas que são os geches que é como se chama numa das escolas do budismo tibetano a escola gelupa do Dalai Lama que são os eruditos você tem os lamas que tem o título de tuco que são aqueles lamas que são lamas reencarnados segundo eles são lamas que foram reconhecidos como a reencarnação de antigos mestres então eles são chamados eles têm o epíteto de tuco e você tem lamas à frente de uma das grandes escolas do budismo tibetano então são altas reencarnações e o Dalai Lama estaria no topo dessa hierarquia por aí já se fascina muito porque são crianças que são pegas ainda em terra e idade testes são feitos para ver se essas crianças reconhecem aqueles objetos que foram possivelmente os pertences do professor falecido a criança tem que passar por esse teste ela dá outros sinais não é tão simples assim e muitas vezes é reconhecido isso por si só já fascina e no topo dessa hierarquia você tem os grandes lamas à testa de uma das grandes escolas do budismo tibetano como o Karmapa e como o Dalai Lama o Dalai Lama não só acumula essa questão de ser uma alta reencarnação é atribuído a ele a ser a manifestação do Buda da compaixão do Bodhisattva Avalokita Ishvara Avalokitesvara o Xenese então como também ele assumiu poderes políticos a partir de uma certa época no Tibete então por si só esses elementos muito próprios o budismo tibetano de você ter professores que são reencarnações reconhecidas de professores já falecidos de você ter lamas que possivelmente seriam manifestação de divindades do panteão tibetano isso por si só já fascina porque aí você tem uma hierarquia assim quase que mágica o que chama atenção Jamil e como as pessoas principalmente no século XIX isso vai acontecer séculos anteriores mas principalmente no século XIX você vai ter viajantes pessoas que vão conseguir alguns poucos por exemplo a Alexandra David New que nós já fizemos um documentário aqui no canal foi possivelmente a primeira mulher ocidental a ficar mais de oito anos no Tibete a ficar no Tibete mas uma coisa que é recorrente nesses relatos são os prodígios de que os lamas enfim digamos assim os altos iniciados da religião tibetana seriam capazes de realizar feitos fantásticos como que é isso pelo menos como isso foi relatado sim se você pegar um livro inclusive foi de onde eu tirei o título da minha palestra aquela que você na verdade o Marcos não assistiu ele trabalhou na palestra trabalhei na palestra você nos ajudou lá na sonoplastia eu era o sonoplasto da palestra eu com 17 anos você acha que é com 16 na época e o centro de cultura cheio naquela época a gente falando de Dalai Lama numa época que ninguém conhecia aqui no Brasil Dalai Lama quem quer ser japonês uma vez foi falar de Dalai Lama acharam que era marca de pasta de dentes então o Dalai Lama não era pop naquela época mas enfim o que acontece é evidente que quando esses viajantes e quando são viajantes com um certo grau de ceticismo de racionalismo isso é muito importante porque eles jogam o olhar ocidental não o olhar vamos dizer contaminado já oriental então quando vai com esse ceticismo eles realmente começam a ferir alguns fenômenos no caso da Alexandra David Niel ela acompanhou por exemplo Lamas meditando luz na neve sem sentir qualquer frio inclusive derretendo a neve ao seu redor só pelo poder do tumo que é uma das do tumo que é uma das disciplinas do yoga tibetano que é a disciplina do fogo interno do fogo interior ela teve relatos presenciou aspectos de clarividência de telepatia de materialização ela mesma inclusive conseguiu plasmar uma forma pensamento a partir das instruções que ela recebeu ela plasmou um corpo etérico ali para servir como se fosse um serviçal dela depois isso fugiu do controle dela viu como era perigoso brincar com os poderes psíquicos sem a devida iniciação ela presenciou Lamas que na época era chamado de Lugumpas que conseguiam correr a velocidade inumanas eles atravessavam o Tibete eram quase que como mensageiros em transe cobrindo grandes distâncias a velocidade sobre humanas e sem se cansar e parando muito raramente decorrer e ela observou também toda uma outra série de efeitos digamos que místicos e mágicos sendo que os principais são esses os oráculos tibetanos que inclusive são utilizados até hoje pelo próprio Dalai Lama oráculos que supostamente receberiam uma das entidades do panteão tibetano e ali eles fazem as previsões então todos esses elementos fascinantes chegaram como relatos para nós a gente tem uma situação peculiar do Tibete enquanto território hoje o Tibete não é mais um país soberano hoje o Tibete é parte do território da China e isso repercutiu também de uma forma muito profunda na percepção dos ocidentais porque para quem não sabe o Dalai Lama que era até então até 59 até 59 o soberano como se fosse um rei do Tibete ele devido a anexação do território do Tibete pela China ele se exila na Índia sem dúvida e a partir disso também começa um outro capítulo que é o contato deste Dalai Lama com o ocidente né Jamil isso foi muito importante o Dalai Lama ele mesmo fala que ele vivia digamos que enclausurado né na sua própria religião então ele de certa forma embora jamais se justifique essa brutal violação da soberania tibetana né essa invasão que foi um genocídio que a China fez no Tibete é importante que se diga isso mais um milhão de tibetanos mortos e ainda hoje sem qualquer lastro político ou histórico a China reivindica o Tibete como parte do seu território isso é uma peça de ficção não tem qualquer laço histórico mas infelizmente é uma coisa que foi feita por parte da China através do uso da força e das armas mas enfim o Dalai Lama que até pouco tempo até 59 né era líder absoluto de uma teocracia um deus rei no espaço de alguns meses ele se vê como um simples homem sem qualquer diferenciação e inclusive sem qualquer nada porque era antes uma pessoa que tinha herdado riquezas fabulosas dos seus antecessores sim isso são outras e como ele falou eu escapei apenas com uma muda de roupa né talvez nem com isso ele chega como um exilado um refugiado na Índia a partir daí ele começou a ter mais contato com as culturas ocidentais com professores ele passou a remodelar o seu ponto de vista então ele começou a ver que de certa forma até o digamos que toda essa violência que se abateu sobre o Tibete se teve um lado positivo foi esse de permitir a saída dos mestres dos lamas né lá dos seus rincões imalaicos e conhecer mais o ocidente e trazer um pouco do seu conhecimento também então o Dalai Lama ele falou hoje nós somos muito mais realistas hoje eu tenho uma visão muito mais equilibrada do que se eu tivesse ficado no Tibete né porque ali ele não tinha muita oportunidade de fazer digamos que essas atualizações eles não confiavam muito nos países estrangeiros o país era fechado né não confiavam nem na própria ciência na filosofia ocidental né eles se apegavam quase que estritamente aquilo que o Tibete havia preservado então nesse ponto foi interessante nós tivemos essa abertura né e claro que trouxe também muito do grande conhecimento tibetano que indubitavelmente tem coisas maravilhosas que veio contribuir aqui para o ocidente a gente percebe por exemplo que no caso do Dalai Lama em especial ele conseguiu ser uma figura uma figura de destaque foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz claro que é um reconhecimento ocidental enfim né mas ele acabou sendo uma figura culturalmente importante para colocar a cultura da paz porque é interessante se nós fôssemos ver historicamente haveria toda uma razão para revanchismo por parte do Dalai Lama e talvez os outros da corte digamos assim exilada de revanchismo contra a China de pregações até violentas etc e a reação do Dalai Lama foi talvez a melhor possível numa situação como essa então embora seja um embrólio político e geopolítico melhor dizendo mas o Dalai Lama como você falou muitos desses sábios acabaram espargindo muito daquela sabedoria no ocidente sem dúvida tanto que o próprio Dalai Lama ele hoje não gosta que seja considerado como um deus rei como um buda vivo até a questão que faz parte digamos que da filosofia tibetana principalmente da escola dele que é Guilu de considerá-lo uma manifestação de um deus do buda da compaixão ele prefere considerar isso mais como simbólico não dá tanto atenção a isso e prefere colocar não sou um simples monjo budista sou um irmão da humanidade e nossa missão é praticar o amor a compaixão e o perdão então essa é a grande mensagem dele ele se coloca como discípulo póstumo de Gandhi uma pessoa que ele admira e ele se torna um Gandhi moderno tanto que por incrível que pareça se não fosse invasão ele jamais seria tão reconhecido como hoje é e é uma pessoa que tem livre acesso e quase que uma aceitação universal com exceção da China praticamente admirada é uma unanimidade no mundo Dalai Lama nos encontros ecumênicos já se reuniu com o Papa já se reuniu com autoridades das mais diversas religiões e sempre é bem-vindo pelo discurso ponderado que faz mas agora me diga uma coisa Jamil alguém que queira entrar adentrar esse mistério que autores quem escreve ou quem escreveu sobre isso que seria interessante olha tem alguns livros que são interessantes eu não vou citar os do Lobos e Rampa porque são livros que são ficcionais tirando alguns ensinamentos que ele importou do esoterismo mesmo ocidental e que ele imputou como sendo do budismo tibetano e etc não seriam esses mas seriam os autores como Nicholas Reres ele tem um livro chamado Shambhala ele esteve no Tibete conversando com muitos lamas é um livro bastante interessante que dá um panorama no Tibete você tem os livros da Alexandre David Neal principalmente o Tibete Magia e Mistério que é um olhar ocidental sobre aquela situação do Tibete sobre os prodígios sobre os feitos aparentemente sobrenaturais sobre a religião realmente dos tibetanos sobre a herança xamânica que eles receberam inclusive toda a situação hierárquica dos lamas tirando esses autores ocidentais você tem livros dos próprios lamas que vieram para o ocidente alguns dos mais destacados são o Shoji Andrumpa por exemplo o Tartantuku que são lamas alguns dos primeiros que vieram e escreveram livros que passaram a falar um pouquinho mais não só do budismo tibetano mas do seu país e claro os livros que estariam no topo que eu indicaria também as duas biografias do Dalai Lama uma chamada Minha Terra e Meu Povo editado pela editora Palas Atena que no momento está fora de catálogo e o outro Liberdade no Exílio que foi editada pela Siciliano acho que também está fora de catálogo mas ambos os livros você encontra em Cebos ali o Dalai Lama conta toda a história dele faz uma retrospectiva histórica do Tibete fala um pouquinho da religião tibetana fala dos prodígios o que tem de verdade o que tem de ficção e conta a história da violação chinesa de como é que é reconstruir um país e preservar uma raça fora do Tibete uma história muito bonita como o vento que recomendo mas mesmo assim Marcos mesmo invadido se torna ele se põe engraçado que antes ele já era proibido para os ocidentes pelos próprios tibetanos para os ocidentais hoje a própria China chegou a fechar mais ainda o Tibete ele continua sendo então uma terra de mistérios então creio que nem tudo foi dito sobre o que nós podemos encontrar nesse país fascinante sempre bom falar que também as estruturas tibetanas chamam muita atenção o palácio Potala por exemplo que é um palácio que abrigou os Dalai Lamas até 1959 um palácio de quase mais de mil aposentos e que dizem segundo alguns como Nicolas Reir guarda muitos segredos até hoje não suspeitos sim um dos livros muito interessantes o A Voz Confio um livro maravilhoso editado pela Ordem Rosa Cruz à morte e ele tem como introdução uma história fantástica que é a viagem de um emissário chinês isso no século XVIII de um emissário chinês até o Grande Lama até o Dalai Lama no Tibete então uma viagem épica se nós pensarmos todas as dificuldades por um viajante do século XVIII atravessando aquelas montanhas e segundo o escrito na época o imperador da China considerado soberano de todos os soberanos da terra ordenava seu ministro que o Alessandro se prostrasse aos pés do Dalai Lama e rogasse as bênçãos para ele e para todo mundo que ele abrisse a sua biblioteca e daí teria vindo o livro A Voz Confio A Voz Confio então assim esses relatos maravilhosos inspiradores que são fantásticos agora Jamil uma outra questão que vale a pena mencionar e eu queria a tua avaliação nesse tempo o Jamil talvez foi uma das pessoas que uma das primeiras pessoas a talvez promover a aproximação com o budismo tibetano eu lembro do primeiro congresso brasileiro do budismo tibetano do budismo tibetano promovido pelo Jamil aqui em Curitiba em 91 e como você falou hoje a gente sabe que existem muitos centros de budismo tibetano o Dalai Lama é um personagem recorrente até na mídia é conhecido de muitas pessoas seja por seus aforismos ou enfim mas como que você avaliou aquele evento na época e o conhecimento que se teve do Tibete a partir daquele momento no Brasil é como eu te falei quem não sabe eu fascinado pelo Tibete talvez possivelmente por lembranças caras porque sabe-se lá o que é essa identificação na época resolvi dar a minha contribuição para a liberdade do Tibete e criei a instituição para o auxílio do Tibete que foi uma instituição fundada registrada que tinha como missão ajudar na liberdade do Tibete e propagar um pouquinho da mensagem do Dalai Lama isso lá nos idos de 89 88 e em 91 apoiado pelo meu pai que era um comerciante próspero em Ponta Grossa nós realizamos o primeiro congresso brasileiro de budismo tibetano está aparecendo o cartaz aí para vocês e o primeiro congresso nacional para auxílio do Tibete naquela época só haviam dois centros tibetanos no Brasil hoje são dezenas espalhados em quase todas as capitais ou na maioria das capitais e nós trouxemos naquela época pessoas de um desses centros tibetanos que ficava em São Paulo junto chegou a vir um monge tibetano dois monge tibetanos um realmente tibetano racialmente e outro era italiano mas convertido para religião tibetana só que na época era muito difícil você vender então eu esperava eu sonhava que o auditório estivesse lotado que as pessoas conhecessem a figura do Dalai Lama e se emocionassem com a mensagem dele mas ninguém conhecia budismo tibetano Dalai Lama eram assuntos quase que absolutamente conhecidos quase nunca abordados na mídia então realmente foi muito difícil hoje como é que eu vejo? hoje como um evento pioneiro um evento pioneiro que plantou uma semente lá atrás sobre essa questão do budismo tibetano da situação lamentável do Tibete que requer a nossa compaixão mas que está aí nas brumas do tempo mas que deu alguns frutos hoje tem pessoas que me encontram que participaram há décadas atrás daquele evento e falaram olha graças a você que eu descobri o Dalai Lama o budismo tibetano e as pessoas seguiram seus caminhos embora eu hoje não seja praticante do budismo tibetano e não tenha mais aquela veneração digamos que infantil que eu tinha pelo Dalai Lama eu vejo como um homem muito especial com certo grau de iluminação até e como ele mesmo gostaria de ser visto como um homem comum mas com uma grande dose de sabedoria eu creio que de lá pra cá o que nós tivemos uma certa explosão do budismo tibetano pra bem e pra mal isso pra bem e pra mal por que? o próprio Dalai Lama numa das vezes que ele esteve aqui no Brasil ele deu uma palestra no templo Zun Lai se eu não me engano acho que é Zun Lai o nome em Cotia acho que fica em Cotia São Paulo e ele fez uma observação muito interessante ele falou olha eu vi tantas pessoas vestidas com mantos budistas que tinha alguns que eu até nem conhecia de que tradição era acho que eram até extraterrestres ele falou porque existiu meio que virou moda também assim como o quântico a gente sempre fala nos nossos programas as modas esotéricas as modas espirituais acabou se tornando o tibetano também se tornou moda e também pessoas começam a se arvorar mestres sem a devida qualificação já na época do Tibete a Alexandra David Newell ela observou isso paralelo às reencarnações reconhecidas através de um sistema sério que você via opa tem alguma coisa aí que não tem como você explicar de outra forma tinha também o comércio das reencarnações daí ela até citou uma piada que falava professores aparentemente muito eruditos muito sábios quando você vai ver a reencarnação deles eram analfabetos completamente ignorantes de vida profana e que não exalavam a sua herança kármica então tem que se tomar um pouquinho de cuidado também para não se misturar muitas vezes essa moda tibetana que chegou no ocidente exatamente esses alertes são dados há muito tempo e agora voltando à questão do congresso são eventos que nos marcaram a nossa juventude e que estão aí envolvidos em todo o idealismo e que eu acho que aqui no canal Realidade Fantástica a gente tenta retomar hoje com mais maturidade com certeza no sentido de revisitar as nossas próprias experiências e de compreender melhor isso e até talvez colocar esses caminhos para as pessoas como você falou como você falou alertando que é uma tradição maravilhosa fala ao coração de muitas pessoas mas também há aquele momento que as pessoas vão simplesmente aderindo para o modismo uma vez o antídoto para isso é meditar estudar conversar com pessoas sérias que realmente possam dar um panorama eu queria só resgatar para encerrar a entrevista não sei como a gente está de tempo uma memória muito particular daquele congresso de 91 ele foi feito aqui no auditório da Ordem Rosa Cruz Amorca aqui em Curitiba que é um auditório muito bonito o auditório Harvey Spencer Lewis eu fiz questão de fazer nesse auditório por ele ter toda uma arquitetura egípcia e eu falei bom já vai unir como diz o tibetano então são duas culturas a egípcia e a tibetana que tem esse impacto digamos que visual e espiritual e naquela época é interessante que dentre todos os palestrantes alguns muito eruditos especialistas em budismo tibetano de várias correntes etc o que realmente mais tocou as pessoas foi um monge que eu acho que não tinha 30 anos ele tinha 22 anos que era o Lungo Dargyal monge tibetano mesmo refugiado com a mensagem dele ele deu uma mensagem de meia hora que fez todo mundo chorar porque ele simplesmente abriu o coração dele ele falou o que é a verdadeira essência do budismo que é o perdão ele falou do perdão aos chineses por terem destruído o país dele ter destruído a família dele mas que ele estava feliz de poder conhecer o ocidentais então o amor que aquela criaturinha emanou foi a coisa mais marcante que ficou daquele evento e ali eu vi esse é o verdadeiro budismo essa é a verdadeira espiritualidade você não precisa se cingir de grandes eruditismos ou de grandes de aura messiânica ou guruísmo para você passar uma mensagem impactante então isso é importante ficou bem gravado que legal Jami olha obrigado por compartilhar conosco esse teu conhecimento acerca do do tibet continua sendo um país de magia e mistério sem dúvida pelo que foi pelo que é e possivelmente porque ainda será no coração dos buscadores eu que agradeço e assim terminamos mais um programa realidade fantástica olha não se esqueça de deixar o seu like porque isso é muito importante para nós que produzimos conteúdo na internet que brigamos aí com tanta essa verdadeira onda de informações e a gente está aqui no meio tentando levar um conhecimento humildemente mas de uma forma sincera para vocês então deixe seu like assine o nosso canal se você ainda não for inscrito e clique aí no sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades do canal até o nosso próximo programa claro lembre de deixar o seu comentário se você quiser entrar no nosso site até nos mandar um e-mail que sempre é muito bem-vindo até o nosso próximo programa e lembre-se o mistério está entre nós e lembre-se Legenda Adriana Zanotto